Vamos dar uma olhadinha no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que é o aeroporto que atende a cidade de Natal. Ali os guichês de atendimento das companhias. Ali os guichês de atendimento das companhias. Ali os guichês de atendimento das companhias. E aqui fica o embarque doméstico. E aí 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 I'm lost and I'm frozen I don't know where I am I'm lost and I'm frozen I got something strange in my body Something I cannot control Maybe I'm going crazy But I can't take this no more I, I, I'm falling down Falling deeper I, I, I feel so close To the basement I, I, I don't know where I am I, I, I'm lost and I'm frozen I, I, I don't know where I am I, I, I'm lost and I'm frozen I, I'm lost and I'm frozen Se inscreva no canal.